Fala turminha do nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje eu vou ensinar para vocês como criar um canal no YouTube com cortes de vídeo. E em 15 minutos você ter 50 cortes no seu canal, ou seja, do zero em 15 minutos você tem um canal com 50 vídeos. Vou ensinar toda a técnica, a ferramenta, o passo a passo e você vai ver como é fácil. Coisas que pessoas estão ganhando muito dinheiro, crianças de 15, 16 anos, jovens, 15, 16 anos, estão faturando um absurdo com cortes. Principalmente do Pablo Marçal, que já liberou o corte do seu vídeo. Estou para fazer todos os cortes possíveis, desde que não mude o fundo do vídeo dele, para fazer todos os cortes e poder faturar por volta de R$180,00 por dia. Vamos nessa? Vamos lá turma, eu vou ensinar vocês a fazerem cortes. Mas assim, você vai ter aqui uma produção de cortes para você poder criar um canal nesse momento do YouTube e colocar esses cortes. Olha que interessante. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Se você entrar no site do Google, eu escrevi Ops Clip. Esse cara aqui, Ops Clip. E vai entrar no Ops Clip. Ele vai pedir para você escolher uma forma de entrada. Ou por endereço de e-mail, ou pelo Google, ou pelo Facebook. Eu vou escolher o Google. Lembrando que na conta gratuita, você só pode utilizar uma única vez. Tá certo? Então, eu vou concordar aqui com a conta do Ops Clip. Ok. Vamos iniciar. Carlos, eu não sei falar inglês. Então, ó, botão direito. Lembra? Trata de cara de português. Ele vai traduzir. E o próximo passo é, qual vídeo eu quero cortar? Lembrando que você vai ter uma única possibilidade de criar várias contas na Google e poder usar várias vezes aqui. Então, eu vou pegar esse vídeo aqui, ó, do Rodrigo Faro, conversando com o Pablo Marçal. Vou copiar o endereço. Vou vir no Ops Clip. E aqui eu vou colocar o endereço. Ctrl V. Veja que ele está carregando. E carregou esse vídeo realmente que eu vou usar. Então, deixei aqui o português. E eu tenho um crédito de 1 hora e 28 minutos. Ou seja, se esse vídeo for menor que 1 hora e 28 minutos, eu consigo cortar ele inteiro. Bom, temos definições aqui embaixo, né? Então, vamos para as definições. Gênero do vídeo. Pergunta e resposta. Você pode escolher um gênero, tá vendo? Aliás, vou para o que é o discurso motivacional. Não usei esse recurso, vou usar para ver como fica. E essa barrinha é o tempo do vídeo que você quer que ele corte. Veja, eu tenho 1 hora e 30 minutos. Tenho 1 hora e 27 minutos de vídeo. Ou seja, eu vou cortar tudo. Mas pode ser que metade do meu vídeo fosse besteira. Eu sei quando começa a parte boa. Então, eu vou até o momento que eu sei que começa a parte boa e peço para cortar. No meu caso, eu vou aproveitar e é tudo. Muito bom esse vídeo. Ele pergunta qual a duração que você prefere para o clipe. Automático, 3 minutos. Ser menor que 30 segundos. De 30 a 60 segundos, está anos aqui porque eu traduzi, tá bom? 60, 90. Eu vou escolher de 60, 90. Porque vai ser entre vídeos de 1 minuto e 1 minuto e meio. Se vai fazer para o YouTube, só vem aqui, de 3 a 5 minutos. Você escolhe, tá bom? Ou se você vai usar para o Store. Ou se vai usar para o Short. Aí, dependendo do tempo que você quer. Eu vou escolher esse daqui. Entre 30 e 60 segundos. Posso colocar a palavra-chave. Você já conhece o vídeo. Ele procura as palavras-chave no vídeo, mas não é isso que eu vou fazer. Eu venho aqui agora em um clique. Dou um clique. Ele começou a carregar. Seu primeiro projeto está em processamento. Daqui a pouco eu tenho alguns vídeos aí. Vou deixar rodando. Lógico que vai levar um tempo. Eu posso sair dessa página, fazer outras coisas. E ele nos avisa por e-mail. Ou deixa essa página aguardando e depois eu entro nela, tá bom? Eu vou dar uma paradinha aqui e retorno quando estiver tudo ok. Olá, turma. Seu primeiro projeto está em processamento completo. Agora, o que acontece? Ele exige que você responda as perguntas. Ele não entrega o serviço, tá bom? Então, para que você irá usar o Alpscript? Coloquei aqui, pessoal. E aí ele pergunta, podcast, webinar, publicidade, acadêmico, esporte, jogos, outros. Vou pôr aqui, acadêmico. Próximo. Qual é a fonte do seu conteúdo? Meu próprio conteúdo. Qual o seu nível de experiência de edição? Novato. Beleza. Clico no vídeo, né? Que eu pedi para cortar. E aí ele me traz os resultados. Bom, vamos testar o primeiro. Esse é o segundo código que eu vou carregar. A ordem de prioridade. A partir dos doze anos de idade. Você vai entrar para as outras posições da vida deles. Ou seja, aproveita o máximo do seu poder. Vai lá. Pergunta para o Rodrigo Fábio. Resposta foi, Lona. Mas você atinge o bem no meio do meu peito. Bacana, turma. Aqui, ó. Vem a legenda, tá vendo? Ele coloca a legenda nos vídeos. Então, turma, dá uma olhada. São vários vídeos que tem aqui, ó. Você vai olhar cada uma delas e fala, pô, gostei desse. Vem aqui, ó. E abaixa. E vai ficar 100% perfeito o vídeo? Lógico que não. Mas, assim, uns 80% eu te garanto que fica. Tá? E fica extraordinário para você colocar no teu canal, no TikTok, no Instagram. Não importa qual que é o local da rede social que você vai colocar. Fica muito bom. Turma, tem gente ganhando dinheiro abessa. Então, você vem aqui, ó. Abaixa os vídeos. Então, vão ter diversos vídeos. Dá uma olhada. Quantos cortes que tem aqui, gente. Olha. Olha mais um aqui, ó. E todos eles são legendados, gente. Olha que bacana. Todos eles são legendados. E o legal é que o Ops Clips, ele procura pegar as mensagens do início ao fim. De vez em quando, para essas propagandas aqui, é só ignorar, tá bom? Dá um clique do lado assim que ele volta. Muito legal. Muito bom mesmo. E ele dá o início das frases aqui, ó. A resposta foi longa, mas o que ele falar aqui vai estar escrito nessa frase. Então, você consegue ler. Não precisa nem assistir. Só ler, você sabe se vai ficar um texto bacana ou não. Muito chique, né? Olha, eu sempre procurei criar minhas filhas com limites, sabendo que... Olha, vamos ver lá. Eu sempre procurei criar minhas filhas com limites, sabendo que elas nasceram num berço de ouro, mas que nem sempre foi assim. E principalmente ensinando favores, limites. A primeira coisa que eu procurei ensinar das minhas filhas é que elas entendessem que elas não eram melhores do que ninguém. Que hoje nós estamos aqui no tabuleiro, é um jogo de xadrez. Quando acabar, o rei, o peão, a rainha, o cavalo envolta todo mundo no mesmo lugar. Acabou o jogo, vai todo mundo bater uma gaveta. Legal, né, turma? Veja, tem vários vídeos aqui, vários vídeos. Então, como que eu faço para baixar? Vem aqui, ó. Baixar HD. Ele vai baixar HD e vai mandar para o seu, sua pasta de download. Olha aqui, bacana, hein, turma? Muito legal, né? Show de bola. Show de bola, né, turma? Muito legal. E assim, turma. Daqui você tira diversos vídeos. Quanto maior for o seu vídeo, né, que você captou no YouTube, jogou aqui, mais frases terá, tá? E aí, turma, o que eu vou falar para vocês? Eu utilizo muito vídeos do Marçal, porque ele próprio já falou, se você montar um canal, seja o Instagram, seja o TikTok, seja o YouTube, e bombar, a própria equipe dele te chama para ofertar uma parceria. Então, além de você ganhar do YouTube, você estava a ganhar da parceria do Pablo Marçal. Ele autorizou fazer o Scott. Agora, tem algumas pessoas aí que não autorizam, então cuidado com o corte, tá? Mas é um jeito muito fácil de você ganhar dinheiro no YouTube, tendo vários cortes. Então, quantos cortes que eu vou tirar aqui? Vários, 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 vários. Olha essa frase aqui, ó. Se for para obedecer ao Senhor, vamos ver. Se for para obedecer ao Senhor, seja rápido. A minha esposa perguntou o que você está sentindo, que a gente foi ameaçado de morte. Eu falei assim, se for para morrer, que seja um coxê. Não estou preocupado com isso. Se o Senhor chamou, não é possível que não vai proteger. Muito legal, né, turma? Agora você tem que mexer na espera. Então, o que acontece, turma? As possibilidades são tantas, 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 tantas. E você tem que aproveitar. Então, todos esses vídeos eu estou baixando. Eu falei com você aqui, estou baixando o vídeo, né? Bom, não vou baixar tudo não para não perder tempo. Depois eu entro aqui com a senha e abaixo. Lembrando que, de forma gratuita, você tem apenas uma única oportunidade. Então, escolha muito bem o vídeo. Você vai fazer isso, tá bom? Vamos lá, então. E agora, o que eu faço? Bom, agora eu vou criar um canal no YouTube, né? Então, eu vou lá no Google. Agora eu falei no YouTube. Como eu faço com o YouTube? Normalmente, todo mundo, quando tem Android, já tem sua senha do Gmail. Então, qual que é a senha do YouTube? É a mesma do Gmail. Então, por exemplo, agora há pouco eu criei esse e-mail aqui, ó. Para poder estar fazendo essa apresentação para vocês, certo? Muito bem. O que acontece? Eu vou utilizar a mesma conta para que eu possa acessar o YouTube. Então, eu vou entrar no YouTube. Olha lá. Na hora que eu acesso, o YouTube já abre na conta do meu Gmail. Então, você está alugado no Gmail, ele vai abrir na conta do que você está alugado. Aí você vem aqui, ó. Criar um canal. Pronto. Está criado o canal. Aí eu venho nesse maizinho aqui, ó. E peço para ele buscar os vídeos que eu acabei de baixar. Então, eu vou lá. Ele pede para selecionar o vídeo. Ou eu arrasto e jogo aqui na flechinha. Eu venho aqui embaixo, ó. Selecionar o vídeo. Eu vou lá na pastinha. Onde está o vídeo. Então, está na pasta download. E ele já dá alguns temas, ó. Criando filhos com limites. Ensinando valores. Aí você usa... Ou você usa o tema que ele está te indicando. Ou você faz o tema que você quer pôr. Está vendo? Ele já põe aqui, ó. Criando filhos. Eu vou deixar assim. Achei legal. E aí você pode pôr aqui, ó. Rodrigo Faro. Criando filhos com limites. Ensinando valores. E valorizando a igualdade. Normalmente, no vídeo do YouTube, a gente coloca frases curtinhas, tá bom? Aqui é só para demonstrar para vocês. Aí você pode pôr aqui, ó. Embaixo na descrição. Rodrigo Faro. Dá uma aula motivacional. Beleza. Avança. Ele pergunta se é para criança ou não. Eu coloco que não, porque se é para criança, é ruim de monetizar depois. Tá bom? Próximo. Veja, está em inglês. Ah, quero passar para português, porque eu não entendo. Mesma coisa. Botão direito, traduzir para português. Olha lá. Você pode adicionar alguns vídeos relacionados. Eu deixo em branco. Próximo. Próximo. Não listado. Só pessoas que têm um link que vai poder ver. Privado, só você vê. E público, todos podem ver. Põe no público. Você pode agendar. Ah, eu quero que amanhã seja publicado. Amanhã, às oito horas da manhã. Você pode vir aqui e publicar. Definir uma estreia. No meu caso, eu não quero. Eu vou mandar ele publicar. Olha lá. Ele está publicando. Tá. Eu posso depois, olha lá. Ele já publicou e eu já tenho até o link para enviar para as pessoas, se eu quiser. Eu posso depois melhorar isso daí, né? Como? Eu venho aqui. Minha fotinha que eu não pus ainda. Venho aqui em seu canal. Ele entrou no meu canal. Eu venho aqui em seus vídeos. Eu venho aqui em shorts. Tem esse shorts do Rodrigo Faro. Eu venho aqui em detalhes. O que eu posso fazer aqui? Eu posso trocar, turma. Eu posso pôr em uma playlist. Criar uma playlist. Qualquer que eu fiz na playlist. E eu posso... trocar. Venho aqui em editor. Posso editar meu vídeo. Tá certo? Então eu posso melhorar o corte. Nesse caso o corte não ficou tão bem feito. Mostrar mais. Posso pôr as tags aqui, ó. Rodrigo Faro, que ajuda as pessoas a encontrar o meu vídeo. Pablo Marçal. Entrevista. Apesar que Pablo Marçal é com cedilha, né? Então Pablo Marçal, né? Pode ser que alguém esqueça os dois. Linguagem do meu vídeo. Eu posso alterar aqui, ó. Colocar português, tá? Se quiser também. Eu não... Na verdade nem mexo nisso. Categoria. Aí você escolhe o tipo de categoria que você está fazendo. No meu caso, o ponto de entretenimento. E salve. Como o vídeo foi criado agora, ele não está deixando a gente trocar a capa do vídeo. Mas quando você tiver um tempinho com uns 10 vídeos aí, mais ou menos, ele vai liberar. Para você trocar essa capa, você consegue também alterar a capa. Vamos ver como ele está lá no YouTube? Eu sempre procurei criar as minhas filhas com limites, sabendo que elas nasceram num berço de ouro. Mas que nem sempre foi assim. Que bacana. Se eu quiser pôr mais vídeo, vem aqui no maisinho novamente. Opa, o vídeo de vídeo. Upload, aliás. Procuro lá mesmo no local. Vamos pôr logo no vídeo que eu já fiz. Depois, vocês abaixam no celular o estúdio, o YouTube estúdio, que pelo celular fica muito legal para editar. Trocar a capa, fazer as edições que você precisa. Até depois que você estiver produzindo, você bota vídeo pelo próprio celular. Tá bom? Muito legal. Então, 10 dicas para alavancar seu projeto. Vou deixar as dicas dele. Então, 10 dicas para alavancar seu projeto com os grandes Marcel... Nossa, tá errado, hein? Então, vamos lá. Vamos corrigir isso. Rodrigo Faro... E... Pablo... Marçal. Venha... Aprender... Com... Quem... Conhece. Então, eu vou deixar esse canal lá. E vamos ver o que acontece. Lógico, depois eu vou trocar. É bom criar uma playlist e salvar todos os vídeos da mesma playlist, tá? Que aí o pessoal, quando for buscar... Então, ó. Criar playlist. Aqui é uma nova playlist. Vou pôr aqui, ó. Motivacional. Título da playlist. Motivacional. Beleza. Não precisa pôr mais nada. Criar playlist. Toda vez que eu fizer um vídeo, eu venho aqui, ó. E altero o motivacional. Quando a pessoa assistir o primeiro vídeo, os outros vídeos vão ser automaticamente apresentados para a pessoa, entendeu? Então, não perca essa oportunidade. Lembre-se. Não é para criança. Não é para criança. Público. Ah, Turma. Sabe por que ele não está deixando... Colocar capa? Porque... É... Vídeo curto. Quando for o vídeo mais longo, ele vai abrir para você trocar capa aqui. Tá? Esqueci desse detalhe. Olha lá. Já foi publicado. É muito rápido. Vou pôr mais vídeo. Já tem dois. Um. 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 descreve o caminho do sucesso mesmo nos momentos mais difíceis porque tem a ver com questão de vida difícil próximo não é para a criança próximo veja gente como é muito rápido lógico que depois eu vou entrar pelo celular e eu vou editar melhor as configurações não o vídeo em si mas vou pôr o tag para poder chamar a atenção, igual eu fiz no primeiro esse é um negócio bem bacana pronto, está criado então o meu canal não tem uma fotinha aqui eu vou pôr uma fotinha eu vou pôr até esse canal como sendo o corte do Marçal, vamos ver o que acontece se ele dá algum resultado e aí eu faço um novo vídeo mostrar para vocês com a data de hoje até a data do vídeo que eu produzi né depois de dois, três meses qual o resultado que teve se você quer ver o resultado comente no nosso comentário se inscreva no nosso canal para poder acompanhar né importante isso vou nas imagens olha lá tem mais do Marçal aqui show de bola e aí o que eu vou fazer eu vou mudar a informação básica de professor Carlos para cortes do Marçal arroba cortes do Marçal Carlos, não já existe? deve ter mas eu vou pôr aqui cortes do Marçal dois mil e vinte e quatro aqui já existe tá vendo? então vou pôr assim traço pronto agora não existe mais olha lá não pode usar esse característico cortes do Marçal dois mil e vinte e quatro cortes do Marçal vou pôr assim ainda com cortes do Marçal pronto agora aceitou a verdinha aqui publicando deixa eu publicar muito bem vou voltar lá para o canal olha ele aqui seu canal vamos dar uma olhada como ficou agora deixa eu lhe atualizar olha ele já alterou só que ele demora um pouquinho para vir para cá quando eu vou mudar ele está alterado ele demora um pouquinho não tem problema nenhum tá bom? mas olha que bacana ficou esse vai ser o canal vou baixar o restante dos vídeos que estão lá vou colocar aqui e vamos ver o resultado que vai dar olha lá já alterou olha que bacana cortes do Marçal renda com cortes do Marçal e os vídeos estão aqui tá? então não tem nenhum views acabamos de lançar vamos aguardar vamos ver o que vai acontecer turma espero que tenham gostado se inscreva no nosso canal se você não é inscrito deixe o seu like nosso canal tem vídeo ensinando como fazer renda diária tem muita dica aí como fazer capa de YouTube como fazer edição dos vídeos não perca essa oportunidade turma nós estamos passando para vocês tudo aquilo que um dia a gente pastou para aprender e hoje estamos entregando de graça o que nós pedimos é deixe seu like se inscreva no nosso canal e ative o sininho um forte abraço e até mais tchau 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 tchau